Essa é uma semana muito importante para Gabriel Bortoleto. Ele é líder do campeonato de Fórmula 3 desde a segunda das oito corridas já disputadas, todas as quatro etapas de rodadas duplas. É uma situação nova para o Gabriel. Ele vem vencendo corridas desde que está no kart europeu, mas liderar o campeonato é uma situação diferente. Ele agora está se preparando para a quinta rodada, nona e décima corridas que vão ser disputadas no outro fim de semana no Red Bull Ring. O Gabriel está aqui conosco e vai nos contar sobre essa situação que ele está vivendo no momento. Ô, Gabriel, bem-vindo. Tudo bem com você? Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, de novo, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês, com esse bate-papo super legal com o Lito. E vamos falar um pouquinho de como tem sido a temporada, e é a primeira vez que a gente está liderando um campeonato tão grande assim como a Fórmula 3 FIA. Então, vamos conversar um pouquinho e falar como estão indo as coisas. Não é só liderar, você tem sido o líder constante. Quer dizer, depois da primeira corrida que você não pontuou, a primeiríssima etapa, você ganhou a segunda, que era a corrida principal, e de lá para cá você se estabeleceu em primeiro lugar. Como é que é essa sensação, Gabriel? Assim, é uma sensação muito boa, óbvio, né? Você está liderando o campeonato, mas também tem toda aquela pressão por trás de você manter a liderança, né? A gente, desde a primeira etapa do Bahrein, a gente assumiu a liderança na segunda corrida, que foi a corrida principal, onde eu conquistei a minha primeira vitória na categoria. E aí a gente continuou dessa maneira em Melbourne, onde eu pontei bastante naquela etapa. Fui sexto na corrida 1 e ganhei a corrida 2 e assim em diante, né? E Mônaco e Barcelona não foram dos finais de semana mais fáceis, mas mesmo assim a gente sempre esteve entre os top 5. Então, foi mais uma questão de ficar vivo nas corridas, sabe? Não bater, pontuar o que dava, entendeu? Fazer aquela voltinha mais rápida quando dava, não fazer quando não dá, não arriscar. Então, assim, eu acho que esse tem sido o approach, né? A minha atitude que eu tenho tomado durante as corridas, né? Quando eu não tenho oportunidade de ganhar. E acredito que também vai ser assim daqui pra frente, né? É muito importante continuar pontuando e fazer o que o carro deixa. Mas é menos confortável, né? Você tem que mudar a tua atitude, mudar a tua cabeça durante prova de classificação, durante corrida, tudo. Você tem que evitar riscos que normalmente em outras temporadas você ignorava, partia pra dentro. Isso muda, né? Ah, isso com certeza. Principalmente, talvez, num qualifier, onde quando você não tem nada a perder, você só fala ah, eu vou pra volta da minha vida e o que for, for, né? Então, agora eu não tenho mais esse privilégio de falar um negócio desse tipo. Eu tenho que realmente fazer a volta que dá pra fazer não arriscar de uma maneira ridícula, eu diria porque caso eu cometa um erro, eu posso deixar de pontuar em uma etapa, né? Que até agora não aconteceu. Eu sempre estive pontuando em todas as etapas. Espero que não aconteça também. Mas é tudo um risco que você tem que administrar, né? E isso tem sido algo novo pra mim mas que eu acredito que tem sido algo positivo. Eu nunca fui, eu acho, de bater ou deixar de pontuar. Até no campeonato da Freca do ano passado eu sempre estive pontuando em quase todas as etapas e corridas também. Então, assim, eu acho que isso é algo um pouco natural meu já também. É, eu não sei, mas do lado de fora eu tenho visto um Gabriel mergulhando menos. Você mesmo na Freca, uma brecha desse tamanhinho pra você cabia um ônibus. Lá ia você. Agora eu vejo você pensando duas vezes. Uma impressão minha. Não, com certeza. Como eu disse, quando você não tem nada a perder você só vai pela vitória e pelo que você conseguir um pódio ou tentar de vez em quando fazer mais até do que o carro deixa ou do que você conseguiu com a sua capacidade naquele final de semana, né? Então, assim, na Freca eu acho que, como você disse eu vi um buraquinho e eu já tentava enfiar o carro. Porque era o que dava e eu sabia que eu não tinha chance de lutar pelo campeonato nas últimas três etapas. Então, eu tomei mais riscos, né? Na F3 não. Eu acho que, por exemplo, eu vejo um buraco eu já fico mais... Vale a pena? Por um ponto, entendeu? Em vez de ganhar 15, eu vou... Para ganhar um pouquinho a mais para ir para um segundo colocado na corrida para ganhar 18 pontos a mais eu posso perder 15 do terceiro colocado. Então, tem esses tipos de pensamento e eu acho que tem sido esse tipo de coisa que talvez vocês tenham visto e principalmente você que acabou de falar que eu tenho sido um pouco mais maduro esse ano nesse esquisito. E isso mudou a tua preparação? Principalmente em termos psicológicos, em termos mentais, você está trabalhando alguns outros exercícios? Ah, eu acho que a preparação em si das corridas tem sido as mesmas, né? A gente sempre continua trabalhando o mais possível quanto mais der para a gente ir para a equipe fazer simulador e se preparar. Isso é o que a gente tem feito desde o começo do ano. Mas eu acredito que todo mundo que trabalha comigo e está em volta de mim no dia a dia fica aquilo na cabeça, sabe? Toda hora. Não, vamos pontuar, vamos pontuar. Isso que é importante. Antes de entrar no carro, né? Antes das etapas, cinco minutos antes de entrar no carro é aquilo lá. E vem alguém e te fala, ó, pontuar, hein? Então, assim, isso fica na cabeça, isso fica no psicológico. Então, quando você tem aquela chance de fazer aquela outra passagem, vem tudo aquilo na cabeça. Então, com certeza, isso fica no nosso subconsciente. Então, em qualquer momento que você vai tomar aquele risco, a primeira coisa que vem na cabeça é aquilo. E eu acredito que todo mundo que está em volta de mim hoje em dia tem essa mesma mentalidade que eu estou falando agora aqui, que é pontuar e fazer as corridas, acabar com o jeito que dá. Então, acho que isso é uma preparação, eu diria também, né? Claro que é. Então, você está bem cercado, né? Mas não só pelo pessoal da Trident, que é uma equipe que está desbancando grandes nomes, como o Prema, tá? Realmente, você e a Trident, então, colocando a equipe num outro patamar. Mas você está vindo agora da Espanha, né? Como é que foi lá? O que você foi fazer lá? Com quem você esteve lá? Bom, eu estive na Espanha semana passada, eu fui fazer um treinamento físico, né? Com o pessoal do Menard Vendar 14, no caso, estava o Albert lá, que é o que me segue no dia a dia, ali nas minhas corridas, que está sempre comigo. Estava eu, o Albert, o Edu, que é o treinador físico, né? Do Fernando, que vai em todas as corridas, praticamente, com o Fernando. Fernando Alonso. Fernando Alonso, é. Fernando Alonso, exato. E estava a gente, e mais dois pilotos da A14. Então, a gente passou a semana inteira, né? A gente ficou num lugar que era em frente à praia, onde o Albert tem, né? Um lugar para ficar ali. E aí, ele entregou para a gente passar aquela semana. E aí, a gente ficou treinando. A gente treinava na praia, aí também tinha umas montanhas que a gente conseguia subir. E aí, a gente fez um treino bem pesado, mas que valeu a pena, sabe? Foi bom também sair um pouco de casa, e tirar um pouco daquela coisa só de corrida, corrida, corrida. Mesmo eu estando lá e pensando só nisso, pelo menos naquele momento de treino físico, eram muito exaustíveis. Eu tinha que me concentrar em acabar o treino, né? Mas foi satisfatório. Agora, você vai para a Áustria. Red Bull Ring. Quais são os seus resultados nessa pista, anteriores, nas outras categorias? Bom, é uma pista que eu gosto muito. A Áustria, né? Foi no meu primeiro ano de freca, quando eu estava na equipe do Fernando Alonso. Era uma equipe que a gente sabe que não era das melhores, né? Naquele momento, um dos pilotos estava no top 10 no campeonato, nem nada. E nunca esteve no passado da equipe também. A gente... Eu consegui conquistar um segundo lugar na corrida 2. E meus companheiros não estavam muito bem naquela etapa. Mas eu consegui fazer um bom resultado tanto no quali 1 e no 2, quanto na corrida 1 e 2. E eu acho que ali também virou um pouquinho da chavinha. Foi onde a temporada da freca, no meu primeiro ano, realmente começou a despontar. Onde foi que eu sempre acabava no top 5, top 7 ali, em todas as etapas de Red Bull Ring para frente. E ano passado, eu cometi um erro no qualify. Mas eu estava vindo numa volta muito boa. Era uma volta, eu acredito, que para a pole, no grupo. Então, eu acredito que o nosso potencial nessa pista é sempre muito positivo. A gente sempre está ali lutando pelas primeiras posições. Eu tenho contato com o Fernando Alonso. Você vai para a Áustria agora. Você vai ter algum contato com ele? Quando você tem... O que ele diz para você? Quais são as dicas? Como é que é esse relacionamento? É um relacionamento muito bom, eu diria. Eu acho que... Eu tento falar com o Fernando o mais possível, óbvio, porque ele é um cara muito ocupado com as coisas pessoais dele, de corrida também. Então, assim, a gente acaba não tendo o tempo inteiro um para o outro, para conversar também. Ele tem outros pilotos na A14. Mas, assim, a gente sempre consegue, antes de um final de semana de corrida, se juntar no simulador, ele entra numa pista com a gente e dá umas dicas, sabe? Ele vai compartilhar a tela e vai curva por curva. Nessa curva, tem que fazer dessa maneira. Nessa curva, normalmente, funciona assim. E ele vai dando umas dicas. E também, né? Isso é realmente indo no simulador e mostrando. Mas, por mensagem, a gente acaba se falando com frequência, eu acredito. E durante o final de semana, principalmente, quando eu tenho alguma dúvida ou quero pedir alguma opinião sobre alguma curva ou algum, né? Até mesmo o que eu tenho que fazer daqui para frente na temporada, né? Ele tem experiência com isso. Duas vezes campeão no mundo de Fórmula 1. Então, ele sabe como é liderar um campeonato. E ele pode passar um pouco dessa experiência para mim. E a gente já conversou sobre isso. A gente já conversou, né? Como teriam finais de semana difíceis no meu ano, porque logo após de Melbourne, a gente teve uma conversa mais longa, assim. Eu tinha acabado de ganhar minha segunda corrida em seguida. E ele me mandou um áudio bem longo, de 10 minutos, assim. E ele estava nesse áudio. Ele comentou, ele falou, olha, você tem que saber que você está fazendo um ótimo trabalho até agora, mas você tem que manter, né? O foco total, porque isso são momentos muito positivos para você, mas saiba que vão ter momentos negativos na temporada, onde você é capaz que não some pontos numa etapa ou esteja fora do pódio, mas você sempre tem que acabar as corridas e ir fazendo os pontinhos que der, entendeu? Sem perder a cabeça de alguma maneira. Então, essa é uma das preparações que a gente estava comentando antes. É uma pessoa que sempre me vem dando muitas dicas. Isso é muito importante agora, né, Gabriel? Porque a concorrência está encontrando o seu caminho, né? Tem gente aí que a gente consegue vem brigando desde o kart, que está começando a aparecer bem no campeonato. Por exemplo, o Gabriel e o Mini, né? É, hoje em dia, a gente sabe, né, que os principais ali, concorrentes, normalmente, em todas as categorias que eu participei, é o Beganovic, o Mini, o Poaron, os de sempre, né? Mas, hoje em dia, eu tenho primeiro, o Pepe Marte está em segundo, que também correu comigo na época do kart, que fez um ótimo final de semana em Barcelona, e o Beganovic está em terceiro. O Mini em quarto, e assim, mas vai ser aquela batalha, eu acredito, né? Vão ser esses os pilotos que eu tenho na minha cabeça que daqui pra frente do campeonato vão estar sempre ali constantemente na frente. Então, então, é lógico que eu tenho sempre que tentar acabar na frente dele nas corridas, porque aí, assim, eu consigo, né, estender a pontuação, ou até manter a liderança daquela maneira. Lógico que o nosso objetivo principal é a vitória, sempre, mas a gente nunca sabe como vai ser o final de semana seguinte, né? E a tua programação daqui até a Alcha? Depois da Alcha, Silveston, você começa agora a entrar numa fase de muita corrida, né? Como é que vai ser essa tua preparação agora? Está sendo bem intensa, tanto físico quanto, né, na equipe, mentalmente e tudo, tem que ficar bem tranquilo, relaxado, eu acredito nesse momento. A gente vai para Red Brewing, a gente volta domingo à noite, a gente volta para a Itália, faz simulador na terça e quarta, na parte da manhã, e já vai para Silveston também. E depois de Silveston, tem uma semana de pausa, tem Budapeste e Spa. Aí depois tem um mês até Monza, mas vão ser semanas bem intensas. E até você embarcar, você embarca para a Alcha, que dia? Como é a tua programação até o fim de semana lá no Red Brewing? Eu estou indo de carro até a Áustria, né? A Áustria fica, eu acredito, cinco horas mais ou menos da minha casa. Então, eu vou de carro na quarta-feira, vai vir o meu coach, o Roberto Strait, o Novalac, e a minha namorada vai estar comigo, a gente vai todo mundo no carro, né, conversando, discutindo um pouquinho do final de semana. Eu acho que são momentos positivos também, esse, né, de viagem, de longa viagem, dá para conversar bastante e colocar bastante coisa em dia. E eu estou indo na quarta-feira para fazer as preparações, sentar no carro, ver se o pedal está tudo certo, volante, né, todos os materiais, luva, capacete, tudo. Tem todo um procedimento que a gente faz antes de toda a etapa, não importa se é uma etapa em seguida da outra, eu acho que é uma rotina e a gente tem que seguir elas, porque, né, isso que faz a gente realmente ter os resultados positivos. E é assim antes de toda a etapa, toda vez eu chego na quarta e quarta e quinta eu estou na pista fazendo esse tipo de coisa para preparar tudo para sexta-feira. Então, tá bom, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação e, olha, estamos aqui na torcida. Vai ser muito legal se você voltar para o topo do pódio aí nesse fim de semana, tá bom? Muito obrigado e quando quiser não vou ficar te chateando porque eu sei que agora você vai entrar numa roda-viva aí. Mas quando quiser dá um toque e a gente volta a conversar aqui, tá bom? Muito obrigado, Lito. Amém. Se Deus quiser, a gente volta com esse topo do pódio de novo nas próximas etapas. E, pessoal, muito obrigado por acompanhar as etapas da F3. Vamos continuar torcendo. Faltam mais algumas etapas para o final do campeonato e vamos para cima. Valeu a todos aí por acompanhar.